Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a multiplicar e vocês a economizar muito na cândida, pessoal. Eu sempre trago dica pra vocês aí, ó, de como economizar. É, porque hoje em dia todo mundo, né, quer saber, quer saber alguma dica, alguma coisa, toda coisa que faz pra facilitar a vida de vocês aí, pra gastar e economizar, a gente tá fazendo. Então, hoje, eu sei que uma cândida dessa é muito cara. Quanto tá uma cândida dessa mais ou menos no mercado? Tá uns 8 reais. 8 reais uma cândida dessa. E se você conseguir fazer com apenas 2 litros, pessoal, ó, a cândida de 2 litros, 2 litros fazer 10. Vocês iam gostar dessa dica? Quem não gostar também não precisa fazer. Mas hoje eu vou ensinar aqui. E se vocês gostarem, vocês vão compartilhar pro pessoal aí no Facebook de vocês, ó. Primeiro, o que vamos fazer? Aqui temos 8 litros de água aqui nesse balde, tá bom? E aqui, pessoal, ó, estou usando 250 gramas de sal. Gente, aqui, ó, pra multiplicar isso aqui e fazer virar 10 litros, pessoal, vai render muito. Isso aqui não é nem multiplicar. É 2 litros aqui, vai fazer 10. Eu vou usar apenas 2 ingredientes só, pessoal. Se vocês gostaram, vocês vão ver essa dica aqui, como que vai ficar maravilhosa, ó. É só colocar aqui, ó, todo, mostra aqui dentro, ó. É só colocar aqui, ó, todo o nosso sal aqui, pessoal. Ó, o sal vai potencializar, pessoal. Aqui, a nossa canjada vai ficar muito mais forte que essas que você compra em mercado. Vocês vão usar aí e vão guardar. Vocês podem deixar aqui no balde parado. Pode colocar em garrafas pets. Aqui a gente vai mexer até dissolver tudo, tá bom? Uma vez que você vai no mercado e compra, você vai ficar várias vezes sem comprar quando você for no mercado, ó. Mexeu bem, ó, já tá bem diluído. Aqui é o nosso próximo ingrediente. Pessoal, bicarbonato de soja. Todo mundo sabe que o bicarbonato é muito bom pra limpeza, né, pra higiene, limpar o chão, limpar qualquer coisa que você tenha na sua casa aí. Sempre vai entrar o bicarbonato, porque ele é muito forte e muito potente. Vamos colocar aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco colheres, pessoal. E agora é só dissolver muito bem. Aqui, ó, já misturamos bem. Aqui já tem oito litros. E aqui, pessoal, vamos agora colocar a nossa candida e fazer a mistura. É só pôr aqui, gente, ó. Misturou bem. Agora é só colocar a nossa água sanitária, tá bom? E, ó, pessoal, ó, pra quem quer fazer mais rápido, aqui é só tirar essa tampinha aqui, ó. E aqui vamos adicionar toda a nossa água sanitária aqui, pessoal. Ó, pessoal, já passamos aqui, ó. Fizemos dez litros, pessoal, ó, dez litros de candida e aqui vocês podem estar usando do jeito que vocês preferirem. Pode passar pras garrafas pet, aos poucos pode deixar no balde. Com o auxílio aqui de um funilzinho, você passa fácil. E aí você faz um tampinho, um furinho ali na sua tampinha da sua garrafa. E você pode usar, ó, usando apenas dois litros, fizemos dez litros, pessoal. Essa foi uma dica excelente, porque a candida tá cara. E quem gostou, compartilha isso aqui pro pessoal parar de comprar a candida. Isso aqui vai virar febre, pessoal, porque, ó, já tá mais forte, o sal potencializa e o bicarbonato usa pra limpeza. Então isso aqui, ó, virou uma mistura excelente com apenas dois ingredientes. Gostaram? Compartilha aí, comenta aqui embaixo. E curte também e fala aí se vocês gostaram, beleza? Um grande abraço!